Olá mamães, bem, não sei quem viu aquele vídeo que eu publiquei no TikTok, mas foi uma noite complicada, mas vamos para o Rock in Rio e enquanto eu estive então a gravar, o meu querido namorado, acho que anda para se redimir, fez-me um pequeno almoço. Uma sante, o que é isto em cima? Um bícone, estou a brincar, um presunto. Aqui? Sim. Ai mãe, pronto, parece lá o CBO, com Ferrero Rocher, aquelas bolachas que descobri agora, de avelã, duas fãs, são ótimas, um pouquinho de açúcar e um café, que é, deu-me um cafezinho lá no fundo. A careca que tu me ofereceste, parece-me uma mentira. Esta palavra. Tadá! Entusiasmado com o dia 2? Muito, pelo caso, vai ser bom, vai ser bom. Você tem uma cara mesmo de entusiasmo. A cara ainda de sono. Vou comer então, vamos comer, e não vamos comer na cama, vamos comer para a cozinha, bora. Não me deixaram acabar de tomar o pequeno almoço, mas já estão a tomar o deles, é assim, tudo para eles, tudo para eles. Bem, acatumada. Cabelo hidratado. E agora vou pôr uma coisa destas. Vai ser a primeira vez que eu vou pôr isto, mas vai com tudo. Já estou pronta! Tchau, meus bebês! Tchau, tenho que ir. Bem, já chegámos. Não gravei muito no autocarro porque estava tudo em silêncio. E agora vamos fazer uma caminhada porque havia bué, pila, bué, pila. E agora vamos passar. Bem, não passo aqui. E agora vamos a pé porque mais vale ir a pé por 40 minutos do que estar 40 minutos a torrar num autocarro. E na fila. Está bem que é 1 euro o bilhete se comprarem na app antecipadamente ou 2 euros agora na hora H. Ficam já a saber. É assim, já chegámos e não se pode trazer desodorizantes. É assim, o meu namorado não foi muito inteligente. que ele estava com um desodorizante na mala. Diz, é para estar cheiroso para mim, mas tipo, não. Agora isto tem uma coisa que é tipo pingaleiro e ele foi lá deixar. E pronto. E estou agora aqui à espera dele, do lado de cá, já do Rocking View, enquanto ele foi lá pôr aquilo. Porque é de Invictus que ele tinha dado no Natal e foi caro. Ele estava a mandar aquela porra fora. Aproveito para dizer que nos deixaram entrar umas bolachinhas e também uma bola de carne e as águas. Eu tinha escondido as tampas num certo sítio e depois disseram-nos que afinal podia ser com as tampas. E eu, ah, ok. E depois tirei, né? E pronto, já temos as garrafas de água tapadas. Chegamos! Finalmente juntos, né? Já voltou do pingaleiro. Onde é que está o Rocking View? Ah, está ali atrás. Sim, eu já estive a contar tudo sobre ti. Olha, para quem tem mobilidade reduzida, dão tipo uma espécie de mota. É isso? Ali é o sítio de um gato preto. Cachorros, Burger King. Aqui tem um sítio para a gente encher a garrafa d'água. Ó, até nem à fila, pelo menos agora. A água e nem à fonte. Ali o Rock, do Connecticut Stage. Ali é a Summers Bee. Ai, Jesus! Acho que esta estabilidade não aguenta tomes quase. Aquilo é o quê? Olha, mas há grande fila para ir aqui ao Summers Bee. Isto é a fila para ir ao Summers Bee. Uau! Cena do verão. Verão ali? Mas isto é o quê? É um palácio. Porquê que a Summers Bee tem um palácio? Meu Deus! Também quero! Bem, temos ali mais estudantes. Benfica. Ali é o quê? 90? O quê? O quê? O quê é isso? Bolívia, MVWay. Ah, foi melhor do Sporting, não é? Calpe, Calpe, ali ao fundo. Olha a Calpe. Está ali a Dyson e a Zine. Nossa Marva conhecida. Parabéns. Exceção solar. Bem, já ganhei um lencinho da Century 21. Eu e vocês, Juntesse. E aí fomos agora à casa de banho e o meu namorado foi abordado. Ah, agora... Time story. Então estava lá, não é? E eu e mais uns quantos, à esfera das mulheres. E eu estava em último e chegou um senhor ao pão de mim, ah, aqui é a fila, és o último. E eu, não, não, aqui é a fila de quem está à espera das mulheres. Os homens não há fila, é só entrares. Prontos, eu não, eu tive que estar à espera, mas quando saí, fui logo à minha espera. Bem, já estivemos ali no stand da Shane a gravar o vídeo, pelo qual estamos muito gratos de estar aqui. Se nós não fôssemos fãs da Shane e usássemos Shane, nada disso era possível. Bem, eu vou te chamar como Yuki Yodama. Eu vou tentar convencer o meu namorado a ficar na fila para ver o que é que vai ser o nosso cabelo. Será que é o meu filho? Vamos ficar. Vamos ficar. Tudo recomeça. Deixa-te levar. É só deixar. Vamos ficar aqui para o próximo meio de hidratação, amiga. Está morrendo cedo. E vou levar o copinho para casa. É giro. É giro. 5 euros. 5 euros. Um copo de 33. 5 euros. 5 euros. 6 euros. Você está descartando Uma música sobre aceitância, uma música que me ajudou identificar e me tornou o homem que eu sou. E estou muito orgulhoso de ser capaz de cantar a 80.000 pessoas. Isso é incrível. Senhoras e senhores, essa música é muito bom. Não há desculpa para não se manter hidratada. Isso, vem já aí o teste a ver se me tem governado. Então mora! Próxima vez vim-me acampar. Espera aí, eu vou te trocar. Isto é tudo a fila que estão para ali, que vai ser a do Etchurch. Isto é já as tuas que estão. E ali são o Quick Crab. E aí Podem vir e venham lá. Qualquer aças, não estava à espera desta. Já borrei a pintura toda. Estar aqui gente das de ontem, é? Ora muito bem, tu vens para esta marca, tu vens para esta marca. Tu vens para aqui. Mais para trás, mais para trás. Aqui. Então aproximem-se. Então vá. Vamos ganhar dois chapéus. Eu estou usando de uma maneira, eu lembra. De Gau. E uma pulseira. E há uma pulseira. Mas também não vi muita fila, porque há fila para tudo. Há pué fila, mas mesmo pué fila. Vocês não têm ideia. Bem, a gente agora sentou-se aqui um bocado. Para descansar. E aguardar o lugar para o Etchurch. Butayu. E aí... talvez venha. E aí... E aí... E aí... Ok, vamos. Tem giacisão. Aí, a gente tem有沒有 saiu-tei değer? Tem uma música escena, ópr Whetherlle ou não tem uma música. E aí, tocouciou ou não então, mas se assustou. Se inscreva no canal. 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 Já tomamos... já... já... vou... agora... e... bom... 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 Bom dia Bom dia Bom dia O que é virar maminha? O que é virar maminha? Bom dia Tô fofinho Bom dia O que é virar maminha? Que cara A mãe também queria estar com essa carinha De quem dorme tanto Meu bebê Turrissão para a mãe Bem e agora acabo eu já Para o trabalho Bem já estou com um ar Ninguém diria que Venho do festival Cheio de dor e de barriga E pronto Sorriso na cara Ele é imensa